Vamos ver aqui como é que faz. Enquanto você ouve, prestando atenção, na perfeição que está sendo assim tocado, o ritmo da música. E daí eu vou fazer mais alguns comentários aqui a respeito disso. Vamos colocar aqui na metade do vídeo aqui. Só para você que está já tocando essa música, aproveita para pegar o violão e tocar junto. Toca junto com a Luna. Toca junto comigo aqui agora também. Se você não está sabendo tocar essa música ainda, não tem problema. Aprecia, canta junto, ouve. Aproveitar a aula, sempre a gente consegue aproveitar. Aproveita. 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 Show de bola. Show de bola, show de bola. Então assim, quando uma aluna também já apresenta esse nível de técnica, ela chegou, ela construiu esse nível de técnica. Não é da noite para o dia, nem do dia para a noite. Mas seguindo o método, você aprende com mais facilidade, com mais rapidez. Então você aprende objetivamente como é que faz o bolero e manda ver no bolero. Então, para a aluna, o que eu posso dizer para ela, para ela poder aprimorar mais, por exemplo, eu também dou a opção lá no curso de um bolero que também mistura um pouco do dedilhado. Então é isso, é soltar também a mão direita, no sentido só de trazer mais elementos, entendeu? Na hora de tocar. Fica legal. Então a gente está fazendo o bolero lá. Ela está fazendo assim, né? Ela está fazendo com puxadinha. Às vezes Tem essa variação no curso que eu coloco um dedilhado junto. Então em alguns momentos da música você pode também dedilhar. Sabe? É no sentido assim mais de pegar a técnica e fazer a técnica trabalhar em favor da musicalidade. Entendeu? Então, quando a gente aprende um ritmo no rasgueado, na puxada ou no dedilhado Numa mesma música a gente pode variar um pouco, misturar esses ritmos. É um desafio, né? No primeiro momento você pode até escolher Ah, eu vou começar a música na puxada. Daí no meio da música eu vou querer crescer um pouco, cantar com mais intensidade. Então o violão pode vir com mais intensidade também. Então nesse meio da música eu vou fazer um rasgueado. Daí você está lá Solamente uma vez Por exemplo, aí vai aumentar A meia da vida Solamente uma vez E nada mais Eu dei um exemplo curtinho aqui só Mas você pode fazer isso ao longo da música Mais pra frente e tudo mais, tá? Só fica essa recomendação que vai ficar ainda mais bonito. Porque tá bem legal Parabéns aí pelos Pelos vídeos Pelo vídeo, viu Yolanda? Então a gente viu aí que Que a Yolanda até falou, né? Muita timidez compartilhou o vídeo Mas uma coisa é certa Eu quero ver mais vídeos seus aí na comunidade Compartilhando Soltando essa voz aí bonita que você tem Beleza? Show de bola Muita timidez